Vamos pegar nossas Bíblias, portanto, e também o livro Nascidamente, e vamos continuar a nossa leitura. Estamos na página 52, no capítulo 4. O tema do capítulo 4, Satanás, a antiga serpente e o grande dragão vermelho. Página 52, portanto, onde nós paramos, vamos dando aqui seguimento. E para que nós possamos seguir sem nenhum embaraço, vale a pena lembrar que o tema que nós estamos discorrendo, que é o primeiro tema de uma série de oito temas que se trata neste livro, é sobre Satanás. Mas não é aquela visão dogmática do diabo como o cristianismo, em toda sua história, tem apregoado. Então, para que fique claro, o nosso posicionamento é simples e seguro. Simples porque nós não negamos absolutamente a existência possível de um primeiro ser criado e caído. Ou seja, é certo que todas as coisas têm o seu começo, o seu princípio. A Escritura fala de um querubim que, num dado momento da sua existência, ele caiu. Se tornou Satanás no sentido próprio da palavra. Se tornou adversário de Deus. E esse querubim se tornou diabo no sentido próprio da palavra, que quer dizer opositor, acusador, aquele que encara o outro frente a frente, cara a cara, olho no olho. Aquele que se põe na ponta dos pés para desafiar o Criador. Aquele que se faz inimigo de Deus. Nesse sentido, nós entendemos que, quando a Escritura fala desse querubim, e aí deve-se compreendê-lo exatamente que, enquanto criatura, ele é um querubim. Apenas um querubim, como enquanto criaturas nós somos homens. Nada mais além disso. Agora, ao se tornar Satanás, fala-se, portanto, de um estado de consciência. Perfeito? Não há Satanás enquanto criatura. Não existe nenhuma criatura, dentre todas as que Deus criou, que seja diabo em natureza. Existe Satanás enquanto uma criatura, originalmente criada por Deus, que, no seu estado de consciência e de coração, se torna um opositor de Deus. Aquele que se opõe frontalmente a Deus. Esse sentido, a Escritura, ao se referir a esse querubim, o chama de o pai da mentira. Isso por dois motivos. Primeiro, porque, quando diz pai, quer dizer originador, o primeiro. Torna-se ele o arquétipo do mal, no sentido da revelação que nós, humanos, nessa terra, temos acerca do mal. Ele se torna o protótipo, o arquétipo, o primeiro, o pai, o originador, o início. E quando diz pai da mentira, é porque a mentira é a base de toda e qualquer rebelião. Não existe rebelião que não nasça da mentira, que não tenha mentira por fundamento. Até porque, quando, porventura, alguma criatura vê algum erro, agora estamos falando no plano da humanidade, não em relação ao divino. Mas quando alguém, um servo, um discípulo, ele vê algum erro no seu superior, no plano da hierarquia espiritual, não da hierarquia humana de força e violência, mas no plano das relações somente. Se há bondade no coração do servo, do discípulo, ele certamente irá procurar o seu superior, a sua autoridade e vai expor com o coração aberto, disposto a ser convencido de que não é daquele modo ou disposto a ajudar aquele que precisa de ajuda. Esse é um coração limpo, um coração puro, um coração simples. Então, quando a rebelião, a rebelião, ela se funda em uma série de erros, de enganos, de mentiras, que inclusive se tornam as suas narrativas para tentar fundamentar o seu ato de rebelião. Então, Satanás, ele, o pai da mentira, o primeiro que se funda na mentira para se levantar contra o Criador e que agora começa a difundir a sua mentira, o seu engano, por isso que lá em Ezequiel, capítulo 28, diz na multiplicação do seu comércio, ou seja, na medida em que agora ele começa a vender um produto, entenda isso metaforicamente, ou seja, ele começa a vender a sua imagem em detrimento à imagem de Deus. Ele começa a vender o seu caráter em detrimento ao caráter de Deus. E aí, o texto de Ezequiel é um texto muito feliz quando usa a palavra metafórica na multiplicação do seu comércio. Porque o comércio é essa arte de barganhar, não é? Se apresenta um produto e o seu sempre é o melhor produto. Nenhum vendedor diria, quando eu digo nenhum, é grosso modo, né? Certamente deve haver aqueles que fazem. Mas na maioria das vezes não fazem, mas omitem. De todo modo, a regra geral, me parece, é que o meu produto é sempre o melhor, embora não seja. O meu produto é sempre o mais durável, é sempre o mais eficaz, é sempre e sempre em detrimento ao outro produto. A palavra comércio tem essa ideia dessa relação da barganha. Então imagine agora esse Lúcifer propagando aos céus, propagando aos anjos de Deus, e posteriormente propagando aos homens, vendendo a sua própria imagem, como aquele que estava ali para salvar as criaturas das mãos ou das garras de um Deus mentiroso, de um Deus, digamos assim, covarde, um Deus medroso, porque se Deus teria, segundo a mentira de Satanás, teria medo de que as suas criaturas fossem de fato livres, porque uma vez que elas se descobrissem livres, elas não mais prestariam adoração, nem louvor, nem serviço ao Criador. E me parece que em certo sentido, não se escandalizem, Satanás estava meio certo. Não quanto ao caráter de Deus, mas na argumentação de que me parece que a liberdade faz mal para aqueles que não amadureceram em suas consciências ainda. A própria experiência humana me parece provar isso. Não poucas pessoas, ao se depararem com a liberdade, deixam de prestar serviço. Isso por quê? Porque passamos toda a nossa vida e a nossa cultura, que é o acúmulo de tantas culturas anteriores, ensina às pessoas que devemos fazer algo pelo outro, desde que tenha um retorno, uma volta. Ou seja, as pessoas servem a Deus por medo, servem a Deus por ganância, servem a Deus por barganha. Quando se veem livres de todas essas coisas, porque o Evangelho nos liberta de qualquer relação que não seja na base do conhecimento e do amor, as pessoas, me parece, é o que nós vemos na experiência, não poucas pessoas perdem a força e perdem o empenho de servir a Deus e se tornam escravas de si mesmas. Se é que não já eram escravas de si mesmas, mas agora continuam a ser escravas de si mesmas no outro sentido. Antes servia porque, sendo escrava de si mesma, queria a sua própria preservação. Agora, sabendo que não deve mais prestar obediência, nem serviço, nem adoração, que não seja voluntária, a pessoa fala, por que eu haveria de prestar tal serviço, tal obediência e tal amor? Não é sem razão que o capítulo 5 de Romanos, se bem abordado, se bem explanado, se bem apresentado, com outras fundamentações também da própria Escritura, os cristãos se espantam e começam a te acusar de liberal e te acusar de universalista. e quando tem a oportunidade, perguntam, vocês são universalistas? Eles querem dizer com isso, vocês acreditam que Deus vai salvar todo mundo? Universalista é que o alcance da salvação é universal. Por que elas fazem tal pergunta? Ora, porque se chegar a tal conclusão, você fatalmente entenderá que a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. e isso, embora seja uma mensagem defendida pelos cristãos, mas não é por eles aceita. eles pregam a graça, mas se levada a graça ao pé da letra até o final, eles falam, não, a graça não é tão graciosa assim. lembrando que o nosso conceito de graça não quer dizer de graça, mas também não quer dizer pago. Quando fala graça, quer dizer Deus olha para o pecador e o vê condenado pelos seus próprios pecados. Deus olha para o pecador e o vê indigno de qualquer benevolência. Ou seja, o homem de si mesmo não tem certamente a dignidade e aí o homem de si mesmo não tem de si mesmo nenhum direito e nada no homem poderia atrair alguém para usar com ele de benevolência. Mas Deus é benevolente. Deus é gracioso independentemente de o homem merecer ou não. E aí Deus fala, eu vou te salvar. Eu vou te salvar. E Deus então entra na história para salvar o homem. O verbo que é Deus se faz carne, se faz homem para como homem abrir caminho na consciência humana. E a partir de então da sua morte e ressurreição enquanto Espírito Santo Deus está trabalhando intensificamente para mostrar ao homem, para revelar ao homem, para dar o conhecimento da verdade ao homem, transformando o homem, curando o homem e conduzindo o homem de volta a Deus. E tudo isso, porque salvação não é um passaporte para o céu. Salvação é toda uma ação de Deus no homem e um longo processo em que essa ação é atuante no homem. É Deus salvando o homem judicial e organicamente. Sem que o homem mereça nem antes, nem durante e nem depois de todo esse processo. Ou seja, o homem não era digno da salvação, continua sem ser e será eternamente indigno da salvação de Deus. A salvação é unicamente pela graça de Deus. Então, quando alguém pergunta se somos universalistas, eles querem saber. Então, quer dizer que Deus vai salvar a todos? Porque, no fundo dos seus corações, embora eles falem da graça, mas eles querem acreditar nas suas próprias contas, diante de Deus, alguma justiça própria, algum bem, não é? Que ele próprio tenha feito. Então, é nesse sentido, nesse sentido e somente nesse sentido que eu disse que no argumento de Satanás, lá no início, contra Deus, não contra o seu caráter, mas ele dizia que se o homem se tornasse livre, não haveria necessidade, uma vez livre, perfeito, de se adorar ao Criador. Isso não é uma verdade, mas se torna uma prática e isso se torna, podemos colocar, verificável na existência daqueles que se rebelam contra Deus. Tornam-se deuses a si mesmos, fazem-se deuses a si mesmos e agora para que este homem seja, tenha o coração revertido, ou melhor, convertido para a verdade, para que ele possa conhecer a Deus. Saber quem Deus é, essa é a grande questão e é o grande ponto da salvação. Por isso que a Bíblia diz, Jesus fala que a vida eterna consiste em conhecer o Pai e ao Filho. Então, se não conhecer o Pai, não, a salvação não se efetua. Então, é primeiramente conhecendo a Deus, sabendo do seu caráter, da sua bondade, do seu amor, da sua graça, da verdade, não é? Que é tudo aquilo que ele é na sua natureza e agora então conhecendo-o, o homem passa a amá-lo, a amá-lo. E agora que o homem ama a Deus e o conhece como Deus, agora esse homem pode agora reconhecê-lo como Deus e reconhecê-lo não é conhecer uma segunda vez, mas significa dar ao Criador o lugar que lhe é devido, único e exclusivo, dar a ele o louvor devido, a glória devida e o serviço devido. E agora, portanto, essa criatura que assim serve a Deus, serve de modo adequado. Mas voltando ao ponto, o querubim caído, Satanás porque é adversário, diabo porque opositor a Deus, se põe agora a propagar as suas mentiras e ele conquista muitas consciências de anjos e consciências de homens. A humanidade é a prova, como toda ela está contaminada com as mentiras de Satanás. De modo agora que quando essas criaturas, anjos ou homens, aceitam o argumento de Satanás, as suas mentiras, e não aceitar no plano meramente objetivo, mas recebe para dentro de si essas verdades, melhor, essas mentiras de Satanás e permite que tais mentiras constituam o nosso ser, agora, todos esses se tornam, essas muitas consciências juntas, tornam-se uma só consciência. na verdade, é um estado de consciência comum que faz agora de Satanás não somente um querubim caído, mas agora um Satanás coletivo, um diabo coletivo, uma consciência caída coletiva que é o império das trevas, aqui no Apocalipse vai ser chamado de o grande dragão vermelho. Daí a explicação de como a serpente que é Satanás, a antiga serpente vem a ser no Apocalipse o grande dragão vermelho, ela cresce e se desenvolve engorda e fica vir uma fera no Apocalipse como é o final de todas as coisas, mostra como esse império das trevas, essas consciências coletivas caídas que se tornaram um grande complexo contra Deus está ali para fazer frente a todos os propósitos de Deus. Perfeito? mas continuando na nossa leitura seguindo adiante página 52 segundo parágrafo de baixo para cima onde diz por sua vez encontraram? por sua vez o discurso coletivo dessa consciência aí você dá uma pausa só para eu explicar nós temos explicado até então que a consciência caída que foi gerada em Lúcifer ela se expandiu em muitas consciências estamos falando portanto da natureza da consciência caída coletiva ou da natureza do diabo o que é o diabo efetivamente não é um ser uma criatura não é o Lúcifer Lúcifer é participante e talvez o primeiro dessa grande história dessa consciência então entenda o diabo no sentido mais específico da escritura é uma consciência então estamos falando da natureza dessa consciência se é que se pode usar a palavra natureza para se referir a um estado de consciência então na verdade filosoficamente falando não seria adequado usar o termo natureza porque natureza vem de natural natural quer dizer conforme fora criado na sua originalidade antes de ser contaminado por qualquer coisa nesse sentido não há nada na natureza chamado diabo porque tudo que foi criado foi criado por Deus e tudo que ele fez é bom perfeito tem vezes quando a gente usa a palavra meio equivocada mas dá certo no final então estamos falando do conceito dessa consciência coletiva satanás é uma consciência coletiva eu sei que alguém vai pular da cadeira ou do sofá se estiver em casa vai dizer ah então o satanás o lucifé o bicho ruim lá o tal do lucifé do querubim caído ele se tornou muito sem graça agora ele ficou só uma parte nessa grande consciência e você queria dar qual valor para ele quando você quer dar um valor maior do que o que ele tem é porque você quer responsabilizá-lo pelos seus próprios erros ou seja você quer culpar alguém pela sua maldade você quer culpar alguém pelos seus erros pelas suas decisões equivocadas pela sua negligência pelo seu ódio pela sua violência eu fiz mas não foi bem eu foi ele mas desde Gênesis 3 do começo está lá claramente Deus fala Adão o que foi que você fez e o que ele responde ah senhor a mulher que tu me deste então ele tem que culpar alguém naquele texto lá de Gênesis 3 a mulher era culpada para Adão mas Deus se dirige a mulher e você mulher o que fizeste ela falou assim a serpente que tu criaste agora o culpado já era Deus e a serpente coitada lá que era só uma cobra no texto o texto é um texto mítico é um texto metafórico se você imaginar a cena do ponto de vista literal Deus olhou para a serpente e falou com ela que ela ia rastejar ela ficou só assim com a linguinha para fora não falou mais nada porque cobra não fala a serpente falou não falou para de bobagem ah mas se a mula de balaão falou porque a serpente não falou gente vamos ler a escritura e vamos compreendê-la quanto ao seu significado não quanto ao seu significante a serpente é só o significante daquilo que se quer dizer daquilo que ela significa perfeito e a prova disso e para quem está meio nervoso comigo é exatamente apocalipse 12 e 9 quando é dito pois a serpente né o diabo vírgula quem é aí vem um apóstolo explicativo para dizer quem é a serpente o diabo vírgula então para quem sabe o que é um apóstolo explicativo o apóstolo explicativo vem aqui em seguida para dizer a serpente não animal não bicho não réptil mas o diabo quando a bíblia diz serpente entenda-se diabo e ainda que você entenda que o diabo seja somente um não vamos debater o assunto mas Lúcifer não era serpente era um querubim serpente portanto simbólico perfeito pessoal então claro está no primeiro momento da nossa leitura que estamos falando dessa consciência coletiva Lúcifer leva vai levar muita palada tem até certeza disso certo mas somente pela sua responsabilidade de difusor das mentiras contra o autismo que para mim já é grande coisa mas a partir do momento que qualquer outra criatura se alia a ele se torna um de seus anjos um de seus emissários um de seus difundidores um de seus braços um dos seus ramos para levar ao lugar mais longe possível a sua maldade tal pessoa tal ser tal criatura se torna tanto quanto ele quanto a consciência o estado de consciência agora essa serpente essa grande serpente que é o grande dragão tem um discurso sim ou não tem um falar inclusive é acerca do falar da serpente que a escritura nos adverte né observa que a queda do homem lá em Gênesis 3 se dá dentro de um diálogo então veja como a escritura coloca a serpente disse a mulher e a mulher disse a serpente e a serpente retrucou a mulher então é nessa conversa é nesse diálogo é sobretudo na voz da serpente no falar da serpente que a mente de Eva é afetada é alterada e então uma nova consciência é gerada uma consciência anti-Deus uma consciência anti-Cristo uma consciência caída é gerada dentro dela então voltemos a nossa atenção para o falar da serpente então diz na página 52 segundo parágrafo de baixo para cima por sua vez o discurso coletivo dessa consciência que se opõe a Deus e ao seu reino se chama no apocalipse falso profeta ah queridos para temos que parar por aqui pensar e desconstruir algo vamos lá vamos lá assim como a serpente né o dragão é uma consciência nas criaturas de Deus e lá em Apocalipse será chamado o grande dragão vermelho o apocalipse também fala de um falso profeta e o pior qual é a mensagem do falso profeta vamos pensar devagarzinho não tem problema se nós ficarmos só por aqui vamos pensar vocês sem olhar na bíblia ou não que vocês não devam olhar mas antes de vocês olharem tentem responder depois vocês procurem no apocalipse capítulo 13 e lá estará o que nós diremos aqui tá bom depois alguém faz o corte só aqui sem olhar na bíblia ele diz não olhem na bíblia não tem nada a ver quero dizer só para testar a sensibilidade e a memória de todos vocês todo mundo fala do satanás não fala do anticristo falso profeta quando dizem assim eles sempre estão pensando no satanás enquanto um rato solto no universo uma ratazana velha sim ou não aí falam do anticristo um camarada que vai nascer que virá e que fará as maiores desgraças na terra um camarada sozinho diz que vai fazer uma desgraça total na terra eu não sei que desgraça maior pode ser feita além do que já tem né complicado mas tudo bem mas pensam no indivíduo e agora quando diz do falso profeta pensam no outro indivíduo numa pessoa o que é um grande erro qual é a mensagem mesmo do falso profeta eu vou criar aqui essa situação mas nós vamos poder desenvolver isso mesmo lá na frente na leitura do nosso livro perfeito quando falarmos do selamento dos filhos de Deus e do selamento da besta dos meia 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 na testa mas já agora vamos pensando temos lá no apocalipse uma besta cuja imagem imagem perfeito não é cuja escultura e nem imagem de escultura cuja imagem é colocada dentro do santuário de Deus e agora o falso profeta a serviço da besta presta-lhe o serviço pregando propagando ele traz uma mensagem para o mundo dizendo a os homens e mulheres a ricos e pobres a grandes e pequenos a escravos e livres ou seja ninguém escapa da sua mensagem e a mensagem dele é vocês vão falar não não vão falar né ah vocês vão falar assim mas só isso é mas é o falar primordial desde o início que todos os homens grandes e pequenos escravos e livres homens e mulheres pequenos e grandes adorem a imagem da besta e aí agora como é que se entende isso de modo geral vamos lá a cristandade entende que vão fazer uma imagem de escultura como esses bonecos que tem por aí esses manequins mas não sei se vai ser de ouro de que vão fazer vão fazer uma imagem esculpida segundo se entende vão lá em Jerusalém lá em Jerusalém onde terá supostamente assim eles dizem assim a cristandade pensa vão colocar essa imagem esse ídolo dentro lá do santuário e agora vai ter um homem dizendo pra todo mundo da terra vocês devem adorar a imagem da besta aquela imagem que está lá dentro do templo é assim que eles dizem e aí você fica pensando puxa mas como isso é possível não é como isso é possível todos irão pra lá o mundo inteiro irá pra lá se prostrar diante dela não basta que onde quer que você esteja você preste-lhe reverência em que sentido de que maneira como isso é possível controlar essa adoração de que maneira essa pregação pode ter êxito como pode agora todo mundo adorar uma uma imagem de escultura mas lembre-se a grande mensagem da serpente que agora no apocalipse é divulgada pelo falso profeta é que todos devem adorar a imagem da besta quando nós falarmos o que é a imagem da besta e como ela é gerada e como ela é colocada dentro do santuário de Deus e como já agora neste exato momento há milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas prestando-lhe culto e adoração porque amam a besta adoram a besta e a besta é preservada diariamente a cada minuto a cada segundo a cada hora a cada dia a cada semana a cada mês ano a serpente ela não somente é adorada é amada é desejada mas nós lutamos por preservá-la até que aparece o Cristo e diz se alguém ama a seu pai a sua mãe ao seu filho ou quem quer que seja ou a si mesmo mais do que a mim não é digno de ser meu discípulo o evangelho requer que você não ame nada acima do próprio Deus está lá já no Deuteronômio lá no Antigo Testamento ouça ó Israel amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma com todo o teu entendimento com todas as tuas forças por isso que a síntese da lei e dos profetas é o amor e esse amor é sobretudo amor a Deus e só pode ser amor a criatura aos nossos semelhantes se for amor a Deus a condição de amarmos os semelhantes é amando a Deus então vão guardando essas informações aí porque a leitura orgânica da escritura é exatamente você ler o Apocalipse vamos colocar como exemplo por ser um livro muito denso muito complexo e você conseguir perceber que aquela mensagem é verdadeira e ela está acontecendo não do modo como se leem por aí mas do modo como a própria escritura ensina que é a seu tempo nós vamos demonstrar isso claramente mas continuando a leitura diz por sua vez o discurso coletivo dessa consciência que se opõe a Deus e ao seu reino se chama no Apocalipse falso profeta e a ação contra os propósitos divinos inspirada na consciência pela palavra do engano chama-se anticristo tem que ler isso aqui dez vezes dez vezes para começarmos a entender o sentido olha os conceitos que aqui nós temos o discurso a fala a pregação né a mensagem dessa consciência coletiva a mensagem de Satanás Satanás tem uma mensagem tá saibam disso essa mensagem se chama falso profeta falso profeta é a voz a voz de quem a voz de Satanás do dragão certo essa voz profética dessa consciência caída se chama falso profeta e a ação contra os propósitos divinos ou seja você ouve a mensagem de Satanás o discurso de Satanás suas ideias você assimila tudo isso e agora porque você assimilou você procede porque nós vivemos de acordo com aquilo que nós somos e o que nós somos nós somos palavras o universo é palavra o verbo em quem tudo está criado que tudo sustenta né aquele que criou ele próprio é a palavra de Deus né palavra você é palavra eu não me refiro ao seu corpo mãos pés dedos olhos cabelos porque isso não é você esse corpo é só o invólucro material mediante o qual você contata o mundo físico tanto é que quando o camarada morre a pessoa vai ao sepultamento da pessoa e fala assim onde está o corpo não diz onde está o fulano diferentemente de Jesus Cristo quando procurado pelos emissários de Marta e Maria lembram que foram lá Jesus Marta e Maria te chama porque Lázaro está doente ele vai morrer Jesus disse não Lázaro não vai morrer não vai morrer aí Jesus continuou indo na direção oposta até que depois de quatro dias ele volta quando volta Lázaro está morto os discípulos disseram a Jesus Lázaro morreu Lázaro não morreu ele dorme então pra ele não estava morto quando ele chega lá Jesus pergunta o que pra Maria e Marta onde está o corpo não ele diz onde está Lázaro porque para Jesus Lázaro apenas dormia perfeito mas pra nós meros mortais esse plano passageiro da temporalidade presos no tempo cegos quanto ao mundo espiritual das realidades divinas cegos a verdadeira vida e a verdadeira existência não é perguntamos onde está o corpo o corpo não é assim que acontece onde está o corpo porque ali está certamente somente a matéria só a carcaça então veja que essa voz né do falso profeta vai dizer exatamente que nós precisamos prestar adoração a essa besta quando eu digo que nós temos que pegar esse trecho e ler dez vezes é porque aqui diz muita coisa tem muitos significados que precisamos assimilar ponto a ponto só para vocês verificarem a ação lá no finalzinho a ação contra os propósitos divinos inspirada na consciência pela palavra do engano chama-se anticristo então a mensagem vem você ouve você absorve e algo é gerado em você uma consciência um modo de ver um modo de compreender um modo de perceber e consequentemente um modo de ser então quando eu falo você não me refiro ao seu corpo eu me refiro a consciência aquilo que que governa todas as suas ações e observou que em vez em quando nós procedemos contrário a nossa consciência e fala rapaz ali não era eu não é possível porque você em algum momento fugiu daquilo que você era então se o que a bíblia chama de falso profeta é a voz do engano o que é o anticristo é essa consciência gerada pela voz do engano que agora vai agir em todas as suas ações essas ações são todas anticristo contrárias a cristo por isso que o selo da besta nós vieremos isso a seu tempo ele é posto na testa né e ou na mão direita porque é consciência e ação aquilo que é gerado na sua consciência pela voz do engano falso profeta te levará a viver a proceder a agir segundo essa consciência o selo na mão na sua ação ou seja na consciência você pensa percebe interpreta sente como um anticristo e age contrário a cristo não contra o cristo histórico o que mais tem de anticristo são pessoas que se dizem pró cristo a favor de cristo não é porque você diz com os lábios que é a favor de cristo que você de fato é não bobagem o que define se você é a favor de cristo ou contra o cristo são é o seu modo de vida é aquilo que você faz aquilo que você diz não tem tanta importância lembra da parábola de jesus que ele conta que um pai tinha dois filhos ele diz ao primeiro filho vá ao campo trabalhar e o filho diz irei papai só que dizendo que iria não foi o segundo filho diz não irei eu acho que é o inverso né mas no final vai dar no mesmo lugar é um vamos dizer tira o primeiro e o segundo coloca um disse que iria e não foi o outro diz que não iria mas refletindo foi qual dos dois que prestou ao pai verdadeira obediência o que dizendo que não ia foi este procedeu corretamente né no ímpeto disse que não iria mas refletindo falou não meu papai precisa de ajuda e eu vou trabalhar para ele e foi então aquilo que nós professamos é bobagem com os lábios agora o que professamos com o coração isto sim então observa que este parágrafo aqui ele já antecipa algumas questões que nós veremos mais na frente do livro o parágrafo diz por sua vez por sua vez o discurso coletivo dessa consciência que se opõe a Deus e ao seu reino se chama no apocalipse falso profeta e a ação contra os propósitos divinos inspirada na consciência pela palavra do engano chama-se anticristo assim atenção o espírito de adversidade primeiro dois o discurso do engano e três a ação contrária ao espírito divino constituem a trindade satânica o arque inimigo do eterno que será finalmente vencido por Deus no último dia não é? então nós temos aí claramente satanás a besta que é o anticristo e o falso profeta aquela trindade satânica que aparece no apocalipse não é algo extraordinário todos esperam o satanás do apocalipse o dragão a besta que emerge do abismo do mar que é o anticristo e o falso profeta que é a besta que emerge da terra como coisas extraordinárias e não sabe que essas coisas estão desde o começo do mundo enquanto semente no coração dos homens essa semente está crescendo avançando se desenvolvendo e eu creio particularmente que nós estamos já na fase da produção dos frutos e do seu amadurecimento eu creio que nós estamos vivendo do tempo da manifestação da trindade satânica o grande dragão vermelho que é satanás a besta que emerge do mar que é o anticristo e a besta que emerge da terra que é o falso profeta então são forças de consciência satanás são forças do discurso que é o falso profeta e são forças da ação do viver do proceder que é o anticristo que estão ganhando agora o seu amadurecimento então veja que quando nós falamos de satanás não é coisa pequena de que estamos falando não é uma ratazana solta no universo se o problema do universo de Deus e dos homens fossem só uma ratazana solta no universo seria o satanás esse querubim que vive por aí correndo segundo dizem quão fácil seria de solucionar o problema é simples Deus criaria uma ratoeira espiritual capturaria a ratazana pronto todo o problema está solucionado né tudo está resolvido por que será e essa é uma pergunta que você precisa fazer todos os dias para você por que será que depois de dois mil anos da morte de Jesus na cruz do calvário já se vão dois mil anos depois de tanta história de sangue de violência de morte Jesus ainda não voltou que pergunta extraordinária alguém poderia dizer alguém poderia orar né chorando em lágrimas Senhor volta Jesus pelo amor de Deus olha a situação do homem olha a situação da tua igreja olha a situação dos governos em todo o mundo da pobreza da miséria da fome da desgraça da mortandade das epidemias das pandemias das doenças tanto sofrimento e a impressão que dá é que Deus está de boa está de boa não é ele que está no tacho nós estamos no tacho ele está conforme dizem sentado no trono ele está sentado no trono mas dizem que ele está sentado num trono dá para entender a diferença ele está assentado no trono dizer isso é que ele está no governo não tem trono eu ouvindo essa semana um debate numa rádio eu fico pensando Jesus onde é que está a razão homens sábios estudados falando discutindo trindade aí o que acreditava da trindade dizer que no céu tem dois tronos um sentado o pai e a direita do pai um outro trono onde senta Jesus o Cristo aí o que não acreditava na trindade e cadê o trono do Espírito Santo faz sentido no debate faz sentido porque se a trindade são três e tudo são Deus então está faltando um trono aqui porque tem alguém que está desempregado tem alguém que não tem trono mas ele poderia dizer não tem trono por enquanto porque está na terra na obra dele quando ele voltar para cá vai ter o trono dele de todo modo aquele que acreditava que só tinha um trono ou melhor que não havia trindade só havia um Deus ele dizia não no céu só tem um trono aí entra o Alexandre e diz não tem nenhum nem dois e nem três não tem trono realmente que igreja você está que igreja você está o pastor Alexandre da sua igreja que não existe trono não tem trono e nem está sentado como assim você ficou maluco Alexandre você agora chegou no cúmulo do absurdo vou citar os textos bíblicos para que o Alexandre que não leia a Bíblia fique sabendo que tem trono primeiro que em Isaías disse no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono Isaías 6 mas vamos para Apocalipse capítulo 4 versículo 1 João arrebatado para o céu diz que entrando ele disse e eu vi e eis um trono e nele alguém assentado por sobre a sua cabeça um arco-íris não é? e aí se você continuar a leitura você vai ficar espantado porque a descrição desse trono vai ganhando uma dimensão que foge da sua percepção humana porque disse que nele está alguém assentado é Deus o Pai no capítulo 5 capítulo seguinte no caso do Apocalipse é disto e no meio do trono eu vi o Cordeiro assentado então já não está mais à direita está no colo do Pai não gente vamos ler aí vai agora abrir a igreja em que há o filho assentado à direita do Pai dois tronos e vai se abrir uma igreja e ele diz não só tem um trono que é do Pai o Cordeiro está sentado no seu colo porque se o Cordeiro está no meio do trono eu falei continua lendo que no meio do trono também existem quatro criaturas viventes no meio você fala assim como é que agora eu vou entender esse trono você não vai entender porque você quer construir um trono literal para pegar Deus e sentá-lo aqui pegar o Cordeiro colocado no seu colo e quatro criaturas no meio de todo mundo aquela bagunça trono quer dizer governo quer dizer soberania basta você entender basicamente uma questão de ordem matemática quando os crentes dizem com acerto que Deus é onipresente ele é todo presente ou ele é presente em todos os lugares o Cristo está dizendo que não pode haver nenhum espaço no espaço em que Deus não esteja Deus tem que por obrigação de sua natureza onipresente preencher preencher todo esse salão onde nós estamos preencher a terra toda e se existe um lugar como dizem chamado inferno local Deus tem que estar lá se não tiver não é onipresente onipresente não é a possibilidade de estar onipresente é estar a questão de natureza matemática é ele é o infinito dizer que ele é onipresente é dizer que ele é infinito e dizer que ele é infinito quer dizer que tudo que existe no plano das coisas existentes são o grupo dos finitos então todos os finitos tudo que é finito habita o infinito vocês concordam comigo que todo o infinito está dentro do melhor todo o finito está dentro do infinito do contrário o infinito não é infinito então Deus ele perde essas dimensões espaço temporais que nós queremos empregar nele você a partir de agora vai ter problema em orar porque quando você orava você fechava os olhos imaginava um trono e imaginava alguém assentado como é que você imaginava isso assentado cada um tem uma imagem que cria a depender da criação da escolinha dominical dos textos bíblicos que leu mas está sempre imaginando uma pessoa sentada eu costumo dizer Deus não é um ser pessoal pessoa é você a palavra pessoa entenda isso a palavra pessoa e a palavra indivíduo vamos aprender isso isso aqui ajuda muito em muitas coisas a palavra pessoa pessoa vem do latim persona a palavra persona em latim significa máscara a máscara que é persona que é pessoa na sua origem na sua raiz do latim significa a máscara que o ator usava para encenar numa peça perfeito quando alguém vai encenar uma peça ele tem que parecer com o personagem que ele está encenando e não com o ser que ele é aí usava uma máscara para descaracterizar o ser a coisa a pessoa não fugia do termo pessoa a máscara a persona a máscara de modo então que persona e pessoa dizer que Deus é um ser pessoal quer dizer que ele tem uma imagem peculiar com a qual ele se apresenta a todos por isso que cada um de nós temos uma pessoa nós somos uma pessoa porque essa pessoa Alexandre é uma máscara quem aqui conhece o Alexandre? vocês conhecem o Alexandre? vocês não me conhecem vocês conhecem essa máscara social que foi criada que dá um trabalho para manter dá um trabalho para manter essa essa imagem que vocês têm de mim que não sou eu é só uma máscara e nós fazemos de tudo para não tirar a máscara porque a máscara é exatamente aquilo que nós não somos e que a escritura chama de ego o ego não quer ser exposto ah o ego quer ser preservado guardado querido amado preservado então quando alguém fala mal de você você ofende tocou na minha honra na sua honra não na honra dessa máscara sua que não tem honra nenhuma por isso que nós temos que mentir para a sociedade dizendo que nós somos uma coisa sem que nós sejamos aquilo é mentira isso é para destruir não é deixando e agora como é que eu vou viver você vai viver nesse sofrimento um sofrimento porque se você começar a mostrar o que você é todo mundo vai fugir de você ninguém quer o ser que você é de fato por isso de vez em quando quando alguém sem querer deixa a máscara cair que às vezes cai sem querer a pessoa olha pronto aí começa o falatório fulano fez isso fulano é isso aí começa todo mundo se afastando falando mal criticando por quê? porque ninguém aceita o que o outro é quem está entendendo? então eu disse Deus não é um ser pessoal Deus não é uma máscara tá bom se nós não somos pessoa de fato em essência somos o quê? somos indivíduos agora é interessante que a palavra indivíduo nós usamos para nos referir a alguém individualmente porque a palavra indivíduo ou individualmente tomou para nós um sentido totalmente oposto do que a palavra quer dizer a palavra indivíduo quer dizer indivisível aquilo que não se pode dividir ou seja você na sua natureza faz parte do todo você faz parte do todo por que nós temos problema com a criação de Deus com a natureza por que matamos os rios os pássaros os animais as pessoas por que nós estamos sempre dividindo sempre batendo sempre apanhando sempre lutando uns contra os outros ora porque eu me vejo como o eu que não pode ser tocado por nada eu não quero me integrar ao todo para que somente o todo tenha sentido Deus alguém pergunta mas se Deus não é pessoal ele é o que? ele é supra pessoal você defender que Deus não é uma pessoa não é você reduzir Deus pelo contrário você reduz a Deus quando chama de pessoa dizer que Deus é supra pessoal onipessoal é ultra pessoal suma suma não você quer dizer o que com isso? que ele está para além de qualquer imagem de qualquer do espaço do tempo está além de todas essas coisas você na sua compreensão dispersonifica porque não tem como mais você enxergar Deus como objeto uma coisa um ser sentado no trono você concorda que se existe um ser sentado no trono olhem para mim ele tem uma direita uma esquerda você traçou limites para ele e portanto ele não pode estar lá e nem do outro lado Deus é onipresente tudo o que há existe nele quando a Bíblia fala de trono fala do governo do reino e da autoridade e da soberania isso é ler a Bíblia organicamente por isso que o próprio Deus lá em Isaías capítulo 66 por meio do profeta Isaías pergunta questionando ao povo de Israel dizendo o céu os céus esse lugar onde vocês chamam que vocês querem ir para lá não tem é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés aí alguém fala assim ah então conseguimos identificar se o céu é o trono então o trono não pode estar no céu porque o próprio céu é o trono sim ou não então agora não tem o trono mas no céu é o céu que é o trono e a terra esse globinho velho que desse tamanho quase nada diante do universo é o estrado dos pés dele se você entender que essas palavras são palavras absolutas tomar o referencial denotativo dessas palavras você vai concluir que Deus é muito grande grande demais mas ainda é pequeno em relação ao universo porque se ele coloca os pés em cima da terra a terra é suficientemente grande para conter os pés de Deus ah e agora como é que a gente faz então quando ele diz o céu é o meu trono a terra é o estrado dos meus pés ele apenas está dizendo para você quebrar os paradigmas do tamanho de Deus ele quer dizer eu sou infinito eu estou para além da compreensão de todos vocês ou seja não tem lugar que me caiba aí pergunte para antes de daqui a pouco eu volto para Isaías mas pergunte para o próprio Salomão que edificou o templo lá em Jerusalém quando o Salomão vai dedicar a Deus esse templo o que ele fala na sua oração fala oh Senhor eu dedico a ti esse templo porém reconheço que nem o céu nem o céu dos céus nem os céus te podem conter olha como é grande esse Deus e a palavra grande não cabe a ele nós usamos porque somos homens é o adjetivo que nós poderíamos usar grandíssimo né enorme tudo são palavras meramente humanas para falar de algo que nós não temos nem ideia de como seja e do que é de fato só sabemos que ele é infinito isso vai descaracterizando vai acabando destruindo em nós essa essa visão essa compreensão né espaço temporal das coisas ao ler a escritura temos que quebrar isso aí então essa leitura que nós estamos fazendo da escritura vai tirando esses paradigmas né da criatura do espaço do local é um templo digamos vamos avançando só para a gente poder fechar esse ponto estamos falando da leitura orgânica da escritura né por que entender o anticristo não como um indivíduo mas como uma consciência em ação contra Deus contra o Cristo de Deus por que entender o falso profeta não como um indivíduo mas como uma mensagem por que entender satanás não como um ser mas como uma consciência né simples mas se você avançar um pouco mais imagine vocês que a bíblia declara êxodo 25 que Deus diz para Moisés faça-me um santuário para eu habitar perfeito se Deus pediu para fazer um santuário para ele habitar bem parando aqui é a ideia que eu tenho que aquele templo é suficiente para que comporte o ser divino dentro dele quando esse santuário feito por Moisés vem a ser o templo Salomão diz senhor nós fizemos o templo tudo certinho as medidas de acordo com a planta está tudo certo mas eu quero reconhecer diante do senhor que esse templo não te cabe não te cabe por um simples motivo porque nem o céu nem os céus nem o céu dos céus te pode conter logo a própria escritura vai se corrigindo a verdade não vai se corrigindo ela vai ampliando o sentido da revelação até que vem Cristo não é e quando ele vem e ele está ali ele entra no templo e ele expulsa os cambistas e derruba as mesas e ele fala casa do meu pai será chamada casa de oração vocês se lembram do texto que foi pregado por Ian isso agora recentemente e aí começa um problema porque os fariseus e escribas os sacerdotes não podem aceitar aquela situação começa a questionar quem lhe deu autoridade para fazer o que você fez no templo eles falam simples para você saber quem me deu autoridade e com que autoridade eu fiz o que fiz é simples destruam esse templo pode destruir e em três dias eu o coloco de pé novamente aí piorou a situação que aí começou a zombaria né ora 46 anos foram necessários para que esse templo se erguesse do modo como está como é que tu podes reerguê-lo em três dias aí o versículo 20 do capítulo 2 de João diz ele porém se referia ao santuário do seu corpo logo o santuário que Moisés fez que virou templo já não é templo agora é humanidade olha como a escritura vai ampliando vai saindo dos dos elementos rudimentares para uma questão mais orgânica agora o templo que eles iriam destruir era o próprio corpo de Jesus e o reerguê-lo seria a sua própria ressurreição a partir daí tudo muda tudo ganha um novo significado daí vocês vão encontrar capítulo 4 de João uma mulher samaritana pergunta onde devemos adorar no templo em Jerusalém no templo em Jerizim Jesus fala nem em Jerusalém nem em Jerizim porque o templo verdadeiro é no espírito humano o espírito humano é que tem as dimensões da eternidade e é no espírito que se deve adorar e o pai procura portanto os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito razão porque então em Atos capítulo 7 Estevão é apedrejado quando declarou dentre outras coisas mas sobretudo quando ele disse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas lembrando ali as palavras do profeta Isaías ou seja Deus não habita não, não habita não tem como até porque como está lá citando no caso o texto de Isaías Deus dizendo o céu é o meu trono a terra é o estrado dos meus pés aí você imagina se o céu é o trono não a terra ou o estrado dos pés olha a pergunta responda que casa vocês me edificarão a mim quem é capaz de construir uma casa que caiba aquele que é de tão grande senta nos céus e repousa os pés sobre a terra então o homem não tem condições de criar essa casa tem não tem condições então quando Estevão falando de Isaías disse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas e no capítulo 17 de João não é ou melhor 17 de Atos Paulo torna a repetir agora falando aos pagãos aos atenienses aos gregos ele diz a mesma coisa conforme diz o profeta Isaías Deus não habita em casas feitas por mãos humanas Deus não é servido por mãos humanas vejam como que vai ganhando dimensão orgânica aquilo que outrora era visto como coisa então tem gente até hoje falando do templo dizendo o templo de Jerusalém vai ser reconstruído onde será colocada a imagem do anticristo bem se a escritura como um todo chega ao ponto de dizer não considere mais aquele templo e nenhum outro templo como templo santuário de Deus quer dizer até então não podia se considerar por causa da menoridade da falta de consciência da falta de entendimento mas agora a altura do apocalipse ninguém mais deve considerar nenhuma casa nenhum santuário nenhum templo como sendo santuário de Deus já está revelado e dito que Deus não tem santuário perfeito ou não quando no apocalipse diz portanto que farsear uma imagem da besta e será colocado no santuário de Deus é uma afirmação será colocado no santuário de Deus então para resolver o problema eles tem que reconstruir o templo de Jerusalém ora mas o templo de Jerusalém pode ser reconstruído um bilhão de vezes não é santuário de Deus a escritura declara que não é e não é e nunca foi e se um dia foi ou foi para os homens porque não sabiam agora que sabemos sabemos que nunca houve não é e não será por isso que a imagem da besta será colocada dentro do santuário de Deus que é o homem e essa é a dimensão orgânica da coisa aí a pessoa continua mas como pode uma imagem que alguém faz colocado dentro de mim vai me empalar vai me empalar com a imagem é a mente do ser humano não irmão imagem não é escultura é porque o homem foi feito a imagem de Deus essa imagem para refletir o que Deus é Satanás ele quer fazer o mesmo só que ele quer fazer agora colocando a imagem dele para que você seja o reflexo dele a expressão dele assim como Deus criou o homem a sua imagem e semelhança e diz crescer e multiplicar e encher a terra o que significa que não tem nada a ver com fazer filho Deus diz para crescer multiplicar e encher a terra casa e vai ter filho casa e tem que ter filho não fala assim o povo gente crescer multiplicar e encher a terra é encher a terra da expressão de Deus Satanás sempre imitador e invejoso quer fazer gerar a sua imagem dentro do homem quem está entendendo e essa imagem gerada que são que é o mesmo sentimento que houve também no pai da mentira Satanás que uma vez cultivado alimentado regado nutrido ele vai se tornando a nossa expressão perfeito é exatamente agora o que se diz que todos pequenos e grandes devem adorar a essa a essa imagem adorar ao ego ser um adorador de si mesmo que é a grande mensagem do falso profeta portanto esse é isso que nós chamamos de leitura orgânica é compreendendo como essas imagens e figuras da escritura são realidade de fato e não meras coisas que não nos dizem respeito perfeito pessoal hoje nós avançamos só um parágrafozinho né coisa interessante vamos ficar por aqui mesmo tá página 52 só falamos o parágrafo por sua vez o discurso coletivo dessa consciência que se opõe a Deus e ao seu reino se chama no apocalipse falso profeta e a ação com os propósitos divinos inspirados na consciência pela palavra do engano chama-se anticristo mas também não tinha como ser diferente três informações muito importantes que precisavam ser explicadas quando vocês leram esse parágrafo vocês entenderam isso que estava aqui como foi dito agora e agora que você ouviu lendo você entende o que está escrito está aí mesmo problema de que leitura o que significa isso que vocês tem que fazer o curso de leitura conosco nós temos um curso leitura muito bom que ajuda a sair da caixinha o que? o que é isso?